Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é o penúltimo vídeo da nossa série de transição capilar. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, vou deixar uma playlist linkada aqui em cima. E também não se esquece, se inscreve aqui no canal pra não perder os vídeos. Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre a minha transição capilar. Eu contei pra vocês como foi a minha transição. Falamos também sobre o que é a transição e como passar por ela. Falamos sobre o Big Shop e hoje eu vim dar dicas de cuidados e também indicações de produtos pra transição capilar. Bom, tem duas coisas que eu super indico pra quem tá em transição e claro pra todas as cacheadas. Mas a transição é um momento que o cabelo está muito danificado. Partindo desse princípio, a gente entende que o cabelo precisa de um cronograma capilar muito caprichado. Se você não sabe o que é cronograma capilar, eu vou deixar linkado aqui em cima um vídeo explicando. Mas basicamente, de forma resumida, é um cuidado semanal que você vai ter na sua casa mesmo que se baseia em hidratações, nutrições e reconstruções. Então você pode usar máscaras de tratamento, misturinhas caseiras, tá? Produtos que você tem em casa. Também tem um vídeo mostrando como fazer batismos nas suas máscaras com ingredientes caseiros. Então você vai cuidar do seu cabelo em casa porque o seu cabelo em transição está muito danificado e ele precisa repor esses nutrientes, essa hidratação, essa nutrição e essa massa pro seu cabelo. Então, eu recebi perguntas sobre o cabelo em transição que está muito cheio de frizz, que está muito cheio de forma. Lembrando que tudo isso é muito normal durante a transição, tá? Porque o seu cabelo está passando por um momento de tirar essa parte danificada. Então ele está mais frágil mesmo, ele está mais danificado. Porém, você pode minimizar isso com o cronograma capilar. Então capricha muito na hidratação. Faz sempre hidratação quando você for lavar o cabelo, com aquelas máscaras rápidas mesmo. Nutrição, né, com humectação, com óleos vegetais, ajuda muito no frizz. Pra mim, a minha dica principal, assim, pra frizz é faça humectação. E eu também super indico, claro, que vocês façam low ou no pull. Porque é uma técnica de cuidados que não vai danificar o seu cabelo como os produtos convencionais. Principalmente o sulfato, porque o cabelo em transição, ele já está naturalmente muito ressecado. E o sulfato só vai piorar esse estado. Então, usar produtos liberados pra técnica de low ou no pull vai ser muito bacana pro resultado final do seu cabelo. Se você optar por escovar ou passar chapinha ou babyliss durante a sua transição, eu recomendo que você utilize um protetor térmico sempre. E eu indico pra vocês este aqui da Lola, que é o Comigo Ninguém Pode. Eu já tenho um vídeo falando mais sobre ele. Mas é um protetor térmico que eu gosto muito. Ele é muito bom, ele é em spray, se aburrifa em todo o cabelo antes de fazer a escova. Tem também o creme de penteada Monange, proteção térmica, que é um produto super baratinho que você encontra em mercado. E ele já seria um dois em um, né? É um creme pra pentear e já possui proteção térmica. E agora entrando então nesse quesito de produtos, eu percebo que as meninas que estão em transição ficam perdidas com esse monte de produto disponível no mercado. E eu fiquei assim quando eu descobri esse mundo também. Eu não sabia o que eu precisava ter em casa, porque você fica perdida com tantos tipos de produto. Então, o que você realmente precisa ter? Qual que é o kit básico de uma cacheada que você precisa ter se você ainda não tem conhecimento desse universo? Você vai precisar, claro, de um shampoo e um condicionador, tá? Eu indico que eles sejam liberados para low pool, mas aí vai da sua escolha. Eu não vou indicar uma marca ou um produto específico, porque sinceramente eu não acho que tenha um shampoo ou um condicionador mais específicos pra transição capilar. É legal que eles sejam um pouco mais hidratantes, mas enfim, você precisa ter um shampoo e um condicionador. Além disso, o que mais você precisa ter? Um ou dois finalizadores. Eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu utilizava na época que eu tava em transição, né? Na verdade, como eu contei pra vocês, eu entrei em transição sem saber e escova pro meu cabelo. Mas o que eu usei logo depois do corte e que eu ainda tinha um pouco de química no cabelo. Na época, eu usava o Pantene Cachos Definidos, que é esse creme de pentear aqui, que vocês encontram super fácil em mercados, farmácias. E é um creme que atendia todas as minhas necessidades, então eu super indico pra vocês. Hoje eu conheço muitos outros cremes, mas esse foi o que eu utilizei, né? Hoje eu não utilizo mais ele, eu uso mais o Monange Preto, que eu super amo, vocês sabem. Mas eu queria compartilhar com vocês o que eu usava na época da minha transição. Então era esse creme aqui, e eu utilizava um gel que era o Angel, que é esse produto aqui, que é o Angel da Diva. Esse é um produto de uma fixação muito bacana e que é isso que quem tá em transição precisa. De um finalizador que dê sustentação pro cabelo. E esse é um produto que você vai conseguir esse resultado. Então eu utilizava essa dupla. E você que tá em transição pode testar essa dupla ou alguma dupla de creme de pentear e gel. Eu super indico que seja usado um creme e um gel. Você pode usar só um creme de pentear? Pode. Mas o creme com o gel vai dar uma sustentação, uma definição, vai segurar por mais tempo, que é o que a gente precisa na transição capilar, já que o nosso cabelo não tá lá tão definido. Agora, como eu sei que esse produto aqui é muito caro, né, e não é todo mundo que tem oportunidade de comprar, eu vou indicar pra vocês um outro gel, que é um dos gels mais potentes que eu conheço, que é esse aqui da Salon Line, a gelatina não sai da minha cabeça. Eu tenho resenha dela aqui, aplicação e tudo mais. Gente, esse é um dos produtos com maior fixação que eu conheço e por isso eu sempre indico pra quem tá em transição. porque ela é uma gelatina, né, um gelzinho, e ela é bem consistente e dá uma fixação bem power pro cabelo. Agora, um outro produto que eu super indico pra em transição, todo mundo que me pergunta, se eu tenho um produto pra indicar pra quem tá em transição, eu sempre falo desse produto, é o modelador Forma da Aquaflora. O que que é esse produto? Ele é tipo um leave-in, como se fosse um creme de pentear, mas muito, muito, muito consistente. E por que que eu indico esse produto aqui pra quem tá em transição? Porque ele é o creme ou leave-in, como vocês queiram chamar, mais potente que eu conheço. Essa é a gelatina mais potente que eu conheço e esse é o creme mais potente que eu conheço. Ela dá uma fixação muito forte também, eu até diria que você não precisa nem usar os dois juntos, porque aí seu cabelo eu acho que vai ficar até duro, mas um dos dois já é o suficiente. Se você tiver esse produto aqui, acho que você nem precisa de um gel. Eu usei bastante esse produto aqui também na fase de pós-BC e esse é o produto que mais definiu e segurou o meu cabelo. Assim, a fixação é fora do comum, é um produto muito bom e ele não é muito caro, você encontra também em perfumaria. Então, além do shampoo, do condicionador, do creme de pentear e do gel, você pode ter uma ou mais máscaras de tratamento que vão entrar dentro do seu cronograma capilar. Você pode ter uma máscara de hidratação, uma de nutrição, uma de reconstrução, ou você pode ter uma só e batizar ela de acordo com o cronograma capilar. Vou deixar linkado aqui em cima o vídeo sobre batismo, que com certeza vai ajudar você. E algumas perguntas que eu recebi foi sobre o day after, né? Gente, se o day after de uma ondulada, né, vou falar por mim que sou ondulada, já não é bom com o cabelo 100% natural, você imagina na transição capilar. Então, assim, como eu disse já antes também, eu vou ser bem sincera, não fique esperando que o cabelo em transição vai ficar perfeito, porque não vai. E o day after já é um momento muito complicado, naturalmente, imagina pra quem tá em transição. O que vai ajudar é você dormir com uma fronha de cetim, que vai reduzir o atrito entre o seu cabelo e a fronha e ajuda muito. Dormir com um coque abacaxi, que é o... O que é o coque abacaxi? É simplesmente você prender o seu cabelo aqui no topo da cabeça, ó. Assim. Dormir com ele assim. Então ele também vai evitar que estrague, que ele desmanche. Então, aliando essas duas coisas, vai ser mais fácil você ter um day after legal. E um produto que eu indico para o day after, que é o meu preferido pra day after, é essa gelatina memorizadora da Griffos. É um produto em gel, específico pra day after e é muito levinho, então não vai pesar no seu cabelo, porque o cabelo em transição, ele tende a ficar mais pesado, por conta das duas texturas, de toda a problemática da danificação que tá naquele fio. Então, esse é um produto muito leve, mas que dá um efeito muito legal, então eu indico muito pro day after. E pra finalizar a parte de cuidados com o cabelo em transição, é pra salientar a importância da finalização. Gente, existem várias formas de finalizar o cabelo. Você pode fazer fitagem, você pode fazer plopping, você pode simplesmente só amassar o cabelo, você pode fazer dedo lis, existem várias formas de finalizar. Eu vou deixar aqui linkado uma playlist, eu também tenho uma série aqui no canal só de finalização. Então eu vou deixar linkado a playlist dessa série, que vocês vão encontrar vários tipos de finalização. E a que eu mais indico pra quem tá em transição, é que vai tá com o nome de finalização para evento. Porque é uma finalização que eu uso quando eu quero acordar no dia seguinte com um day after impecável pra ir a algum evento. E vai super servir pra você que tá em transição, porque essa é a finalização que mais me dá definição e sustentação, que mais segura o meu cacho por mais tempo até aguentar um day after impecável. Então é isso que uma pessoa em transição vai querer, né, que o cabelo fique bem definido e que segure, que é o mais importante. Então eu indico essa finalização pra vocês. E na verdade essa finalização consiste na fitagem bem feitinha, que é a finalização que mais dá definição e sustentação pro cacho. Então se você não conhece a fitagem, dá uma olhadinha nesse vídeo pra você saber como é que faz. E testa no seu cabelo pra ver se funciona. Então é isso, eu espero muito que tenha sido útil essas informações de hoje. E até amanhã pro nosso último vídeo da série, falando um pouco sobre autoestima, sobre a parte mais, vamos dizer assim, psicológica dessa fase de transição capilar. Espero muito que vocês estejam gostando. Deixa seu like aqui, por favor, se você gostou. E até amanhã às 11 horas. Beijo, tchau!